Música Hoje foi o dia do Estação Saúde, foi um evento que foi criado para darmos oportunidade para as pessoas que praticam a ginástica multifuncional, que praticam práticas aquáticas, que são do Clube da Corrida ou de outras atividades do Sesc, que elas pudessem vivenciar várias modalidades esportivas num dia só. Galera, vocês são animados! Valeu! Mais! Sobe o joelho! Vem chamando a galera que está demorando! Com esse intuito também de dar uma vó movimentada no mês de julho, que geralmente é o mês mais preguiçoso, férias e tudo mais, a gente criou a Estação Saúde, em que tínhamos uma atividade na piscina, uma atividade concorrida e uma atividade dentro do ginásio, de ginástica multifuncional. A cada 30 minutos, os grupos trocavam de lugar e outros 30 minutos, os grupos trocavam mais uma vez. Quando todo mundo tivesse passado pelos três locais de atividade, todos se reuniríamos no ginásio e tínhamos uma aula de yoga e relaxamento com o Koshi, que foi uma aula fantástica. O Yoga é a ação. É a perfeição na ação, diz o Bhagavad Gita. Quer dizer, quando eu estou praticando, eu estou descobrindo. É muito por isso que a gente tem o trabalho físico, respiração, meditação. Tudo isso para que você possa achar esse ponto. No começo da atividade, após o credenciamento, nós tivemos o café da manhã no auditório e os alunos tiveram uma palestra com o professor doutor José Eduardo Oliveira. O exercício físico funciona como forma de prevenção de várias patologias que o ser humano pode desenvolver ao longo da vida e, ao mesmo tempo, ele também ajuda na minimização dos sintomas para quem já veio a desenvolver alguma problemática, quer seja hipertensão, diabetes, osteoporose. E, na verdade, a palestra tentou tratar disso. E o coração é uma máquina? Então, aquele que mais funciona tende a falir mais cedo lá no final. Então, o atleta, o praticante de exercício físico, tem essa capacidade de fazer com que o coração dele bata menos para tudo. E a população tem se mexido com o próprio advento da tecnologia cada vez menos. Então, o ser humano tem se movimentado menos e tem aparecido aí as doenças hipocinéticas, doenças derivadas da falta de movimento. E essa é uma iniciativa que vai justamente na contramão disso, fazer com que o ser humano tome consciência de novo que é preciso se movimentar. Essa ação também é voltada para o Move Brasil, que é uma campanha que até 2016 visa estimular a prática da atividade física por toda a população brasileira. Estudos indicam que a maioria da população hoje em dia está sofrendo com os efeitos do sedentarismo, que é a obesidade, que são problemas cardiovasculares. E o Move Brasil é uma campanha que quer estimular a prática da atividade física para combater todos esses problemas do sedentarismo. Eu estou buscando melhorar a minha qualidade de vida, tanto fazendo exercício, me alimentando melhor. Então, acho que quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente tem que procurar mesmo, assim como a gente viu lá na palestra de manhã. Então, eu gosto, gosto muito de fazer exercício, gostei muito hoje. Essa pluralidade dos exercícios, correndo, nadando. É muito interessante até para você conhecer outras coisas, para você ter vontade de fazer outras coisas, né? Essa atividade, normalmente, os professores chamam de circuito. E realmente é muito boa para todo tipo de atividade física. Faz uma variação boa de exercícios físicos, né? Faz uma variação boa de exercícios físicos, né? É só ficar ligado no nosso caderno de programação ou pelo site www.sescsp.org.br barra Ribeirão Preto ou pelas mídias sociais Sesc Ribeirão Preto. no Facebook.